No dia de hoje foram instaurados quatro processos administrativos pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor contra quatro grandes redes brasileiras, Magazine Luiza, Ricardo Eletro, Ponto Frio e Casas Bahia. Uma outra empresa, Lojas Insinuantes, foram notificadas para prestar esclarecimentos ao departamento. O que vem acontecendo? Indícios de prática abusiva na venda de seguros. O consumidor hoje vai à loja, compra uma geladeira, um liquidificador e sai sem querer com vários seguros embutidos no valor do preço. Isso é inadmissível pelas regras do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive não só seguro para o produto? Há diversos tipos de seguro, seguros garantia estendida, planos odontológicos, planos médicos que não foram solicitados por esses consumidores. Qual que é a punição para essas empresas? Qual que é o próximo passo? As empresas têm até 10 dias para responder ao departamento, para responder à secretaria. E havendo comprovação dessas infrações, elas podem ser sancionadas em mais de 7 milhões de reais. Vocês perceberam uma má fé das empresas? Eu não posso dizer nesse momento uma má fé, mas de fato algo muito estranho, um padrão comercial que não me parece leal aos consumidores. Eles entram em uma loja para comprar um produto e saem de lá com outros que eles nunca solicitaram ou pediram. Vai haver algum tipo de fiscalização? Nesse momento o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor está reunido numa oficina técnica da Escola Nacional de Defesa do Consumidor e um dos pontos é discutir agora uma ação estratégica de fiscalização do varejo em relação aos seguros de garantia estendida. Agora os varejistas estão se transformando em grandes vendedores de seguros? Ao que parece estão. Temos notícias de empresas que estão comercializando hoje mais de 9 milhões de seguros em um ano. Como fazer para evitar que isso continue a acontecer? Olha, primeiro há uma expectativa do mercado. O mercado deve agir com lealdade e informar o consumidor sobre os serviços e ser de uma forma bastante transparente sobre aquilo que ele vende e aquilo que ele está cobrando. E o consumidor precisa ficar atento. Garantia é um direito dele e um dever do fornecedor. Isso está no Código de Defesa do Consumidor. Então, se existe um seguro é para dar mais bem-estar, mas a garantia já vem de fábrica. Agora, de maneira didática, o consumidor comprou um produto, assinou algum documento na loja, o que ele tem que ficar atento? Ele tem que ficar atento. Se ele nunca solicitou aquele produto, procure a loja, retorne, exige o seu direito de volta e se houver algum problema, pode recorrer aos PROCONs e aos órgãos de defesa do consumidor.